Você é segredo que invento Me sustento dentro de mim Outra vez em cada momento Tento te guardar bem assim Corte como veredaval Chama sentimento o mar Sempre desatento Tão mal a esperança Cada braço e beijo do vento Calma e lento poço sem fim Meu amor acende o relento E consigo ir por aí Corte como veredaval Chama sentimento o mar Sempre desatento Tão mal a esperança Tão mal a esperança E no fim do dia Me sento Na varanda e penso em você Sua luz me põe esse vento E a saudade vem me queimar Forte como o vernaval Chama sentimento mal Sempre desatenso tal Qual vai ser anção Oh, 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 oh Oh, 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 oh O que é isso?